A participação de todos os cabreuvanos que apoiam e incentivam o nosso trabalho. Olha só, no dia 24 de dezembro a TV Cabreúva vai realizar um sorteio, né? Vai sortear aí 500 reais. Você quer ganhar esses 500 reais? É só você ir lá no Instagram da TV Cabreúva, arroba TV Cabreúva. Lá tem o regulamento e eu quero apresentar algumas das empresas que vão nos ajudar aí com esse sorteio. Vamos acompanhar. Hoje o time da TV Cabreúva veio aqui na Dega R21, aqui no Vilarejo, que é um dos nossos parceiros da campanha de Natal 2021. A TV Cabreúva irá sortear 500 reais para quem compartilhar todos os perfis das empresas participantes. Você pode ver o regulamento aí nas postagens. É a TV Cabreúva fazendo a diferença no seu Natal. São 500 reais para você passar o Natal com a sua família. Que 2022 seja um ano muito diferente, que você que esteja em casa tenha muito sucesso. Volto com vocês aí com o vencedor na semana que vem. Olha só, o time da TV Cabreúva está aqui no Chicken Beer, que é um dos parceiros aí do Natal 2021. São 500 reais que vão ser sorteados para o seu Natal ficar cada vez melhor. Chicken Beer, frango tipo americano, frito, choperia aqui no bairro do Jacaré, no Melville. Você vai ver essas imagens aí da água na boca. Participe do Natal TV Cabreúva. São 500 reais. Compartilhe todas as publicações. Compartilhe os links. Você vai ver o regulamento aí postado na TV Cabreúva. Um Natal diferente só aqui na TV. Um grande abraço para vocês e um feliz 2022. É isso aí. Diariamente nós vamos mostrar aí os parceiros que vão nos ajudar a sortear alguém com 500 reais. 500 reais ajuda você, né? Me ajuda. Eu queria ganhar esses 500 reais. E para participar é muito fácil. É só ir lá na nossa página no Instagram, arroba TV Cabreúva. E tem todas as informações, tá bom? Muito obrigado aí a você que nos acompanha ao vivo. Vamos continuar.